Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantaaaaaand No vídeo de hoje Nós vamos gravar O pior jogo De terror Que existe No mundo inteiro Teve um monte de gente aqui nos comentários Que nos pediram esse jogo E a gente só trouxe só por causa De vocês Sério, gente, há muito tempo tem gente pedindo esse jogo Vários anos e a gente não traz porque ele é muito assustador Mas como o Estevam falou, há uns dois anos atrás Isso é um jogo chapa O Enderman é o chefão Cara, isso só é um jogo, mano O Enderman é o chefão Mano, mano, isso é um jogo O Enderman é o chefão E no vídeo de hoje nós vamos jogar Five Nights at Freddy's 4 Que é cinco noites com o Freddy e os seus amiguinhos fofinhos Fofinho, fofinho É, muito fofo, galera Antes de começar o jogo, nós vamos ter que mandar os Abraços E o primeiro abraço vai ser pra um garotinho Que tá pedindo esse abraço desde o ano passado faz tempo E o nome dele é Dudu Um beijo e um abraço E o segundo abraço vai pro menininho Que quando ele viu o nosso vídeo, o vídeo anterior Ele ficou muito triste porque a gente não mandou abraço pra ele Eu vi seu comentário e eu não esqueci de você Um beijo pro Marcos P. Gamer Um beijão E um abraço E o terceiro abraço vai pro Alessandro Samuel Ele quer três abraços Então um abraço, Alessandro Um abraço, Alessandro Um abraço, Alessandro Começou O pior jogo do universo Eu não quero nem ver, gente Abaixa o volume logo A gente só vê a imagem mesmo Coloca um sim Então nem tanto, mas o volume não vende Já É assim, a gente vai ter que sobreviver Até as seis horas da manhã Ai, já me deu um calafrio aqui O que é esse? O que é esse? Risada dele, vocês viram? O que ele fez dessa vez? Ele trancou você no seu quarto de novo? Quem trancou? Ué Não fique assustado Eu estou aqui com você Eu não quero ninguém comigo Eu quero ficar sozinha Obrigada Não, ali ele vai nos proteger, né? Opa, que isso? Já começou o jogo? É assim? É privado Quem está aí? Outro gato Ele está chorando Ele está chorando Amanhã é outro dia É, ainda bem? Ainda bem Vamos lá, galera Ok, estamos aqui em umas portas Tem porta ali daquele lado O que é isso? O que é isso? Tem uma cama atrás da gente A nossa cama com o nosso ursinho favorito Ele é muito fofinho Ai, não quero mais Posso ir embora? Tem uns brinquedos aqui no chão Vamos ver o que tem naquela porta? Eu me juro Olha, tem um corredor aqui Não tem ninguém aí Já tem foto Absolutamente ninguém Aí aqui tem nosso armário Armário tem sempre roupas Não tem nada nos armários Roupinha E aqui tem outra porta Com outro corredor Que não tem ninguém Não tem ninguém Ainda bem E na sua caminha Está seu bonequinho Bem bonito Está meu bonequinho Que legal Ainda bem Agora vamos dormir Vamos Vamos dormir, né? Tu não está com medo, Estevam? Não mesmo? Não, só pode Para onde vocês querem ir? Para cá? Para o corredor? Para cá Eu quero ir para outro lugar Sem ser essa casa O que esse menino está fazendo aí sozinho? Até agora tudo tranquilo, né? Vamos ver aqui nosso Não olha para trás Nosso ursinho favorito Tu está com medo, Mila? Não Mas você está com medo Não Você está com medo? Não, olha Estevam é corajoso Pequenininho Jogando um jogo de terror, né? É, parabéns 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 Não precisa ter medo Não precisa ter medo Está tudo bem Não precisa ter medo Já aconteceu alguma coisa Não aconteceu nada Olha para trás da sua cama Viu? Nada Eles são bonzinhos Já estamos aqui Três minutos aqui Tudo numa Eu não estou falando de nada Aqui Vai aparecer alguma coisa aí, gente Para cá Então ainda não foi no armário Vamos lá Roupas Na verdade não tem nada Esse menino não tem roupa Ai, Mili Para de falar Está me deixando muito assustada É que eu já fosse melhor Eu ia brincar Vocês não viram? O quê? O quê? Não O quê, Mili? Para, para O quê? Está tocando uma música Eu estou ouvindo Está vindo daqui Sempre um filme de terror A pessoa vai lá e vê Qual será a música Aí aparece alguma coisa Não estou conseguindo Ah Está tudo bem Não aconteceu nada Não aconteceu nada Não aconteceu nada Não estava conseguindo ligar Apareceu dois olhinhos ali Ele foi para o lado Ele foi para esse lado Vai para ele Vai, pega ele Surpresa Não era nada Ele foi para cá, Mila? Foi para aí Então olha Mila está vendo coisas Quem viu, gente? Escreve aí nos comentários Aqueles dois olhinhos ali Vocês viram? Isso não é assustador O que é assustador É os brinquedos do menino ali Vamos ver de novo lá O que a Mila viu Eu não vi nada Foi para o lado Era a mamãe dele A Mila está vendo coisas Vai aparecer agora Tem alguma coisa no armário Não estou conseguindo Ai Vocês viram? Agora vocês viram Vocês viram? A gente viu Mas era só Fruto da imaginação Ninguém vai lá no armário A gente teve que ir lá no armário Vamos lá Tem nada Também É agora É agora Vai lá para a porta Vai, vai Que legal Tá com medo A gente já está aqui há muito tempo Não está acontecendo nada Então quer dizer Que a gente pode sobreviver É Pode sobreviver É Tal Não está acontecendo nada Ai Olha, dá para fechar a porta Abre Não quero mais Respira Não foi assustador É só um jogo chapa O Enderman É o chapa Mas demorou muito para ele aparecer Né? E quando apareceu foi A Mila estava brincando com a porta E o Estevam deu um piripaque na cadeira Eu vi assim Vocês sabem quem era aquele que apareceu? Eu sei Eu vi direitinho Era Um coelhinho Um coelhinho? O nome dele Não sei Eu não sei Eu não sei Quem souber o nome daquele que nos assustou Estou feliz Não Escreva aqui nos comentários Ele apareceu nessa porta aqui Bora Aparece de novo Quero ver Brinca Brinca com a porta Ah, fecha Ah, fecha Oi, oi, oi Eu não vou ter medo agora Tá bom? Cadê? Está aqui atrás? Vai para trás Está aqui, né? Aparece? Não Opa Vamos ouvir Tentar ouvir dessa vez Vamos ouvir Tudo no silêncio Vai Mas tem algum método aí para impedir que ele não nos assuste? Acho que fechando a porta Só fechando mesmo Aí atrás, tudo bem Está tudo bem Você está nosso ursinho Por que esse ursinho aí é fofinho, né? Esse ursinho Não tem ninguém aqui Vamos ver aqui no armário Não tem ninguém também Nosso de brinquedo Brinca Ai, Estevam O que foi? O que foi? Vai, vira para a cama e olha para o armário rapidão Não quero mais Não quero mais virar Não vira mais, Milis Tem ouvido alguma coisa Vai? Não Gente, só vai ser essa rodada Eu não aguento mais ficar ouvindo tanto susto assim, não Tá Coração Coração Vocês querem qual porta? Marroei Porta número um Ou porta número dois? Tá, qual porta? Nenhuma Estevam escolheu a um Nenhuma Nenhuma Vou virar para trás Não vira Vira, vira Não vira Não vira Estevam Eva Estevam, tu não virou Dessa vez Eu não fechei o olho e eu vi quem era Eu também Tu não gritou? Não gritei Eu vi, era Fox Foxy, era Foxy Que Foxy? Quem é Foxy, gente? Vocês dão nome a esses monstros? Eu só chamo ele de bicho Então, gente Esse foi o Five Nights At Freddy's 4 Tô triste Tô triste Não tô feliz Horrível Traumatizante Eu não quero mais jogar Mas se vocês querem que a gente jogue Se vocês querem que a gente grave mais É só deixar o like aqui E se tiver bastante like Qual a meta de like? Dois mil Só vai voltar Um mil Só vai voltar Esse jogo Se tiver dois mil likes A Miri que falou Se vocês querem mais sustos Dois mil likes aqui embaixo Se vocês querem outros Five Nights Não tem só quatro Tem o três O dois O três É legal Se inscreve Deixa o seu like Ativa o sininho Um beijão E tchau E tchau